Vocês estão falando do Jô, eu nunca entendi porque eu sou tão preguiçoso que eu nunca entendi porque o Jô interrompeu os convidados, cara. Porque eu tenho preguiça de entrevistar. Quando eu vou lá e um convidado fala, eu falo, ah, pode falar aí, eu trabalho menos, vai, fala aí, pode falar uma hora. Tu já teve umas entrevistas que tu fez lá super curtinha porque o cara não rendeu nada? Se bem que tu tem lá umas perguntas, um scriptzinho pra manter o cara falando, não tem? É, a gente tem uma rede de segurança, né? O ideal mesmo é quando eu não preciso usar o script. Nós vamos no improviso, usar como base o roteiro. Ah, essa é a estratégia pra quando você vai receber alguém? Você vai, começa no improviso e vai sentindo? O que eu entendo é o seguinte, não é só uma entrevista, é um talk show. Tem um show pra ser feito, não tem só um talk. E o show precisa acontecer. Quem sentar na minha poltrona tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que ser divertido. Quem assistir o cara lá, eu trabalho pra que a pessoa fale, esse cara é legal, esse cara é divertido. Eu tô tendo ótimos momentos assistindo esse cara. Então existe esse trabalho a ser feito, de fato. Mas como é que vocês escolhem os convidados? Vocês veem quem é que bomba no flow e daí escolhe? Exatamente. Hoje a gente faz isso, a gente às vezes liga e fala assim, ó, se você não for no flow e vir no nosso, a gente vai te pagar em aviãozinhos e telecena. Se você quiser uma telecena premiada. Um dos que bombou ultimamente lá foi o do Dileira, né, cara? O Dileira é muito engraçado. O Dileira é muito engraçado, né, cara? O Dileira é demais. Ah, o Dileira foi aqui que eu conheci. Eu sei. O Dileira foi aqui que eu conheci, cara. E aí tu faz o quê? Tu fala pros outros, tu fala... Qual é? Chama esse cara. Ah, eu vi o Dileira aqui e falei, esse cara vai ser divertido. E aí chamamos o Dileira. O Dileira foi daqui. Eu não conheci ele antes de vir pra cá. Entendi. Pô, e o Dileira a gente conheceu... Eu não lembro direito o que a gente tava falando. Acho que foi o Serginho que falou dele. Ele vem aí de novo, na verdade, semana que vem, né? É, é verdade. O Dileira vai vir aqui? Aham. Olha, as doutoras poderiam vir aqui ver também pra ele não se complicar. Imagina. É, pra mantê-lo calmo e tal. Pra mantê-lo calmo. Nossa, mas e o Dileira na presença da doutora? Tá bem, vamos ver. Se a gente não tiver julgamento no dia, a gente vê. Nem consulta o caso e tal. Essas paradas. Isso. Eu acho que a cadeira tá bem dura. É? Ah, ela tá... Desculpa. É? É porque a gente não tava esperando, entendeu? Pior que a gente meio que... Cara, ó, acho que... Você pode sentar na minha cadeira. Pronto. No seu colo? Não, no meu colo não vai rolar, não. Se não... E o medo de apanhar em casa? Não, no meu colo eu tô fora. Ó, mas o monarca é fofinho também, ó. Oi? Não, mas eu também não quero apanhar em casa, tá ligado? É, eu só paro de apanhar, não é comigo, não. Tem gente pra caralho vendo essa doutora. É que a gente não esperava, o Danilo... Ele já chegou falando... Ele chegou falando que tava sozinho. O Danilo é solteirão, porra. Pra ele, foda-se, né? Não, imagina. Eu devia estar solteiro pra hoje, mano. Imagina. Cara, não é questão disso aqui. Pronto, agora tu vai apanhar. É questão de jurídico. Não, mas eu não tô solteiro, tô respeitando o meu compromisso. Mas é tudo profissional. Claro, claro. Então, eu também, eu só tô sendo profissional aqui. O máximo que eu vou aceitar é uma massagem nas costas. Claro é. Claro que pode. Ó, cuidado com o acédio, hein, cara. Uma massagem nas costas, aí sim... Massagem a quatro mãos, claro, sem problema. Nossa, pior que ela tem uma mão pesada mesmo, é bom. Claro. O tanto de processo que ela tem que carregar... Não, mas teu cliente tá sentado numa erva milha. Ele tá tranquilo, com certeza. Ah, pior que é bom, eu... O senhor gostou de fumar charuto ou ainda não achou por que que é legal? Você não vai achar agora. Eu tô tentando acender ele primeiro. Legal. Tá, quando eu conseguir aí eu te aviso. Tem muita... Qual que é a parte mais merda de ser um talk show host? Tipo, de ser o cara que todo mundo quer ir no programa pra aparecer porque é o melhor spot, assim, pra estar, tá ligado? É meio bosta isso, né não? Não, isso pra mim é legal, cara. Chega uns caras se convidando? Não, cara, eu não vejo problema nisso. E o que eu acho mais legal de ter o meu trabalho é porque eu trabalho com meus amigos. Eu sou muito grato por ter esse programa. Eu trabalho com o Murilo, eu trabalho com o Léo, eu trabalho com o Trajo, com o Diguinho, com a Juliana. A gente é amigo, eu sou amigo do pessoal do bastidor, do diretor. Isso pra mim vale ouro, isso pra mim é a coisa que eu mais quero manter, porque é o que é mais importante pra mim, entendeu? Então, é... Obrigado, doutor, obrigado. Obrigado. Murilo é outro que tá dando migué pra vir aí, mas parece que tá marcado. Tá marcado, tá marcado. Ele vai vir pra divulgar o show dele que ele vai lançar, o show 2020. Entendi, entendi. Isso é legal. Agora, a parte ruim pra mim da fama, qual é? É eu não poder comer nos girafas na praça de alimentação do shopping. É você realmente é que você é gigantesco. Eu gosto de comida de pobre, eu gosto de ir na praça de alimentação e pedir habibs, pedir girafas. Só que aí é foda porque eu tô de boca cheia, mas eu entendo a pessoa. A pessoa às vezes vê, gosta de você e quer a foto. Mas ela não tá ligando se você tá comendo ou não. E aí, eu tiro a foto, sabe? E eu dou atenção, mas eu dou mais atenção pra quem é educado. Vocês devem saber disso. Tem os mala, tem os mala e tem os educados. Tem, verdade. E tem aqueles mala que gostam de você, mas não quer admitir, porque ele é melhor que você. Você não é aquele... Aí você fala, sou do flow. Ah, metido. Entendi. Eu nunca encontrei um hater ao vivo, não. Mas acho que não existe. Já passou por isso? Claro, velho. Vou mostrar minhas gordurinhas. Eu comecei a passar por isso depois que fizeram a lista negra do PT, velho. É? Já, eu já saí na rua, já saí correndo pra não apanhar de militante. Já aconteceu com o Léo Lins. O Léo Lins foi na padaria, pegaram um pedaço de pau, deram na nuca do Léo Lins. Sério? O professor de história do PSOL. Professor de história, puto. O que acontece? Professor de história. Então, comigo também. Eu já saí, já saíram pra me bater. Na época eu namorava, tava com a minha namorada na Avenida Paulista, nós saímos correndo pra não apanhar. Que loucura, mano. E a gente fala, torna isso público, mas aí não vira manchete, porque era o professor do PSOL. Pega mal pra pauta, né? Professor do PSOL? No caso do Léo, a gente... Eu falei muito. Falei, porra, o Léo tomou uma paulada na nuca. Foi parar no tribunal. E o que aconteceu com essa parada? O cara foi preso? Não, aí o... Esse é tipo a tentativa de assassinato, mano. É, rolou o julgamento lá, o dia que vocês entrevistaram, o Léo pergunta pra eles. E... O Léo é um cara que se fode pra caralho também, por causa do que ele fala, né? O que é uma merda. O Brasil é uma merda nesse sentido. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade atualmente, sabe? Essa massagem eu não conhecia. É a massagem das cavernas. Ele tá muito estressado com a nossa sociedade. Ele tá tenso, ó. Você desciara, dá pra aumentar, por favor? Tá, me dá o ar-condicionado. Perceba o seguinte, doutora. Ele está tenso com a nossa sociedade. É verdade? Você sente isso quando pega no ombro dele? Realmente está tenso. Olha o cabelo, tá molhado. O cabelo... Mas tá relaxando com a sociedade. Eu nem tô tão tenso assim, não, né? Caralho, filha da puta falou o que ia fazer e fez, né, cara? Falou o que ia fazer e fez. Pior que quando você chegou aqui sem as meninas... Sem as advogadas, perdão. É... São doutoras. De novo, de novo. São doutoras, por favor. Doutoras, certo? Doutoras. Peço perdão, peço perdão. É, data vênia... Só que eles falaram data vênia, eu não sei porquê. Mas eu achei que quando você chegou sem as suas advogadas, eu falei... Caralho, Danilo, eu esperava mais de você. Não, eu tenho medo, cara. Eu sou um cara muito visado. Eu não tô dando entrevista sem minhas advogadas. Eu jamais faria isso. Jamais. Sim. Eu falo, a tetinha é foda, tá ligado? E eu sou tetudo, tá ligado? Ele é tetudo, doutora? Eu sou tetudo. Eu sou tetudo. Não, não peraí. Você pode acreditar na minha palavra. Eu não sou tanto quanto você, mas eu sou tetudo. Sacado de novo. Não, por favor, doutora. Ele falou que é tetudo. Ele falou que é tetudo, doutora Cris. Ele falou que é... Esse é um podcast que precisa ser assistido. Precisa ser visto. Eu só queria saber se ele tem razão. Ele é tetudo? Eu sou tetudo. Olha, olha a teta aqui. O negócio... Por favor, doutora. Tá bom, vai, pode ir. É, doutora? É tetudo, eu sou tetudo. Ai, a mão dela é doida. Tá, obrigado. É tetudo, doutora? É tetudo? Então, tudo bem. Então, vamos deixar pra lá. Ele falou a verdade. Não, mas eu sou tetudo mesmo. Ele não tem calúnia, não tem informação aqui. Tá tudo bem, então, doutora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto, agora já tá mais tranquilo. Tá mais relaxado, né?